Gente, pegamos o ônibus agora, que a gente vai pra casa da Kemi, ó. A minha prima, olha. Bonitinha. Leandro, tá aqui na minha malinha. Tu queria era? Tu queria era? E estamos indo. Mas deixem um like, se inscrevam no canal, tipo, sininho e comentem bastante. Gente, chegamos. Ó, tá aqui a Mamis. Gente, chegamos. Gente, chegamos. Tô entrando em minha máscara. Tô abaixando. Ó, um cuscuzinho que a Kemi fez com coca, eu amei, nunca tenho feito. Vocês tão ruim, né? Tô mendoando na barriga. Tá sem gás, tá no seu linho? Não, tá no seu. Dá, dá. É todo o seu, amor. Dá, é o seu, não é delícia. Não, sem gás, mas tá delícia, né? Tá no meu, tá no cadinho. Tem suco, tem suco feito aqui. Como é que faz cuscuz com coca? Eu amei. Cuscuz e coca. Com coca o normal, é? É. Que delícia. Não, é tipo, com aqueles que acompanham. Saquinho, é? Não, eu comprei coco daqui da escuta, não. Coco ralado, assim. O coco mesmo. Eu amei, é, achei delícia. Você não consegue fazer café da manhã? Tem que comer do novo, não, café? Você não acorda de manhã, amor, não é? Tô nem pensando nisto. O homem acorda cedo, né, amor? Tá bem andando, assim, não é? Eu acordo, você acorda cedo. Eu digo assim, o homem acorda cedo. Meu Deus, meu, eu acorda. Mas tá certo, avó. Aí a senhora acorda no meu nome, que ela faz 11 horas, meu tio. Gente, vamos dormir agora. Agora são três e pouquinho. Demorou. São três horas, na verdade. O Leandro vai tomar banho. E eu não vou tomar banho, porque fez muito frio. E ela também não vai tomar banho, porque ela já é nojuta assim. Olha, gente, eu vou enxugar meu bumbum e minhas partezinhas de mascaratórias da minha prima. Porque a gente esqueceu a toalha, que a menina mandou todas aí e aqui tá sem. Mas eu gostei, gente. Eu gostei. A toalha é preta pra mim. Tem muitas brancas. Vou comprar agora tudo preto. Tem muita camisa, acorda. A ideia já tá tomada a banho. Eita, bom dia, amor. Bom dia. Gente, a gente ainda tá comendo banana já, mano. O dia todinho comendo, mano. Vamos na venda agora, porque... Eu vou fazer, eu... Tô morrendo de sol. Toda vez que eu vou fazer, eu vou fazer uma... Entra a onda. Entra a onda. Vamos na venda. Gente, compramos aqui as coisinhas, ó. Tem ovo aqui, tem uns coisinhas ali. E a gente tá conversando, enquanto tá chovendo. Vai chover, a gente vai ficar aqui falando. Gente, chegamos. Eu vou tomar banho, porque se eu não tomar banho, eu não acordo, né? Não precisa acordar. Gente, eu tomei banho. Acordei. Uma nova mulher, né? Gente, é que tá chovendo muito, mano. E faz um fio danado. Muito, muito mesmo. Ó, tá vendo a gente pra ir pra praia? Nem era a festa pra praia. Ia flopar. Gente, vamos comer agora. Hum, é carinhozinho, né? Por favor. Ai, tô quente. Gente, ó o bolinho. Tá queimando, fez com o perfeito. Aí fez também um pudinzinho, pra gente lanchar. E eu vou comer a panela, o brigadeirinho. Gente, a câmera fez o bolo. Eu ia tirar uma foto do bolo, Levinho. Vai quedar. E você bateu a cabeça na parede? Bateu não. Eu fui sentar aqui, ó. Aí eu caí em falso. Quebrei o ventilador. Melei aqui, derrubou o bolo aqui. Mas a gente vai comer o bolo no meio desse. Ficou um delícia. Não deu pra ir mais, Angra? Mentira. É um lobo. Gente, eu tô morrendo de solução. Lúcio, já tô com meia água. Ela tá pegando o nariz. Pô, disse que quando passa a repeladação... Como é que a criança vai ter? Eu sou doido. Não vai. Ficou bom, mas não fiquei não. Mas mesmo assim, meu... Minha pudininha morrendo. Eu sou Lúcio. Coitado, velha criança. Mas vou comer. Gente, estamos aqui deitados, conversando. E falando um das vezes o outro também, que a gente não é fraco, voltando. E sendo de noite. Só persistindo. Gente, a gente perdeu a paçoca. Ele entrou na obra, não? Não, o que, Emílio? Fala de nome do paçoca. Paçoca! A gente tá procurando paçoca, porque ela se perdeu. Paçoca! Gente, a gente tava atrás da piranha. E a piranha tava bem aqui do lado. A gente foi na outra rua atrás dela. Mas ela era no que tal de alguém. Ela tá perto de mim. Ficou perto de mim, ela. Pois. Gente, a Emílio vai fazer uma live agora. E a gente tá aqui deitado na cozinha. Na cozinha. No quarto. Só que eu tô pensando o que a gente vai comer. Eu tava querendo comprar pão, mas a gente vai comer ainda. Acho que eu tô com fome. Mas eu vou esperar ela terminar de gravar pra gente ver o que a gente vai comer. Mas agora vamos comer um cuscuzinho. Com coco, salsinha de salame. É que eu tô achando que parei o meu marido. Como faz? Não sei o que. Mas ela cortou. Ele recortou. Gente, agora a gente já vai dormir. Só menos desse pouquinho. A gente tem que acordar seco. Porque ela vai trabalhar amanhã. A gente vai pra gente vai ter. Vai com ela pra casa. Aí já vou resolver as coisas. E a fim dela é bom. Vou já, né? Enfim, tô dormindo. Até já. Gente, bom dia. Literalmente bom dia. Nem clarei ainda. Deixa eu ver. Explicando que bom dia. São... 4h44. A gente acordou 4 horas. Mas a Lala não tocou 4 horas. A gente ficou... Não levanta. Não vai ter primeiro. Vai ter... Eu que te acordei, tirando. Se você me balançou, eu tô dormindo. Cochilei. Dormir é... Eita, meu. Cochilar é um bom. Só pra... Um bom, né? Só pra dar um... 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 Antes de ir. Óbvio que teve uma bananinha, né, mana? Uma bananinha. A última bananinha. Assim, tipo, tipo. Ela tá sozinha, assim. É, mano. Escondem na mão, né? Mas ela vai sentir falta. Pior é isso. Pega a tua toalha. Portinha. Ei, minha toalha. Bora. Eu acabei de jogar um... Ô, filha. Dá uma pra com a toalha que eu tenho. Ai, eu não sei o resto da foto. Ai, eu não sei o resto. Ai, eu não sei o resto. Ai, eu não sei o resto. Ai, eu não sei o resto da toalha. Ai, o resto da toalha. Tá usingando uma vez a via ebenfalls. Caesting guardar. Não amre, cara. E aí? Ai,ties que pegarem. Não, foi. Ah, tá, tá. Dá uma putinha. Hum? Não pada. Pede a toalha. Você ribele aí, a casalava? Oh, nãoies que eu tomo lá. Pega o copo, não. É whatever isso que dá pra ver aqui. 4 horas da manhã e as novinhas estão dormindo, bom dia, bom dia. Meu pedacinho de ousadia. Olha que sono! Música Chegamos. Ai! O inversão vem logo que você não tem nem necessidade, mas tudo bem, então eu vou pegar ela. Não ela dá? Tem que pegar a gente tão necessidade e a gente chega aqui ó. 5 e 35, 30 e 34. Pra ela poder dormir aqui um pouquinho, pra poder ir trabalhar, tá entendendo? Por que não vai trabalhar assim agora? Graças ao pai do quadrante.